Hoje eu estou aqui na Praça do Rosário, no Jaboatão Centro, participando de um ato pela educação e me chamou a atenção uma jovem, uma mulher jovem, veio procurar, perguntando por que tinha tantas pessoas aglomeradas. Perguntando, isso aqui é a fila do emprego? E aí eu fiquei pensando, como é que é a situação da geração de emprego no Jaboatão? Hoje, infelizmente, a atual prefeitura do Jaboatão trabalha muito pouco na qualificação da nossa juventude, trabalha muito pouco para a geração de emprego, de buscar trazer investimentos para o Jaboatão e também acaba perseguindo o trabalhador e a trabalhadora que tem a sua viração, que tem o seu trabalho na rua como ambulante. O atual prefeito de Jaboatão vem perseguindo essas pessoas, simplesmente porque quer, caçando um trabalhador sem gerar emprego nessa cidade. Por isso que a gente precisa qualificar a política de Jaboatão. Por isso que a gente precisa de articulação para trazer investimentos para a cidade, para que o povo de Jaboatão possa trabalhar e ter dignidade.